Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal, Emerson Weasley e Aratê e Alessandro resolveram sair da banda Desejo de Menina E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, se é bem-vindo ao nosso vídeo canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se teve um assunto que repercutiu demais nas redes sociais Nessa última terça-feira, é que Aratê e Alessandro fizeram um comunicado avisando a todos os fãs, seguidores e contratantes Que eles não faziam mais parte da banda Desejo de Menina E claro, essa notícia tomou grandes repercussões, diga-se de passagem, que de nível nacional Neste mesmo comunicado, Aratê e Alessandro também anunciaram sua nova marca Intitulado como Só Desejo, Aratê e Alessandro E aí rapaziada, uma das coisas que supostamente aconteceu para Aratê e Alessandro Por ter saído da banda Desejo de Menina, inclusive eles falaram neste comunicado É que houve uma divergência ali das ideias entre eles dois ali E no caso, o empresário e sócio proprietário da banda, da marca Desejo de Menina Eu vou mostrar aqui para vocês o comunicado, para vocês verem o que foi que eles falaram Desejeiros de plantão, Aratê Alessandro gosta Passando aqui para apresentar para vocês o seu desejo Queridos, prestem atenção, senta que lá vem história Temos um comunicado importante para vocês Muito importante Precisamos da atenção de vocês agora, esperamos o momento certo Precisávamos ter total coerência e certeza do que a gente ia passar para vocês Das informações que a gente ia passar para vocês Mas agora já está tudo ok, já está tudo resolvido E a gente precisava dar um posicionamento para os nossos desejeiros de plantão Vamos lá Gente, no dia 29 de janeiro Estivemos em uma reunião com o seu Antônio Soares Que é o atual único dono da marca Desejo de Menina Tá bom? Único dono da marca Desejo de Menina Também o nosso sócio majoritário Ele é o nosso parceiro Estivemos em uma reunião com ele A gente ia debater alguns assuntos do DVD E também estivemos lá para uma possível assinatura de contrato E nessa reunião nós fomos lá para também propor as melhoras que eram interessantes para a gente Porque eu e a Alessandra estamos à frente desse projeto há seis anos Desde 2018 Desde 2018 Trabalhando, criando, produzindo, investindo E a gente foi lá Fazendo tudo Propor melhoras para esse projeto Com ele Onde seria importante Seria bom para ambas as partes Sim, porque uma parceria é uma via de mão dupla Tem que ser bom para todo mundo Tem que estar bom para todo mundo Tem que estar bom para todo mundo Divergência de opiniões Onde a gente entendeu Que as ideias não estavam batendo Ele não concordou com nada do que a gente tinha para passar Ele deixou claro que não aceitaria nenhuma das nossas propostas Como a gente ficou muito surpreendido com a situação A gente deu alguns dias Conversamos por mais um tempo E deu alguns dias Pedimos a ele um posicionamento exato Do que ele estava falando Até o dia 6 de fevereiro Porque nós tínhamos uma reunião com a Camarote Quem acompanha nossas redes sociais Sabe que estivemos em Fortaleza No dia 6 de fevereiro Porque a gente tinha uma reunião com a Camarote Sobre o nosso DVD Que vem aí, né? E no dia 6 nós não tivemos posicionamento nenhum Tivemos que ligar para o filho dele Para saber qual tinha sido a decisão O que ele estava pensando E fomos mais uma vez Surpreendidos com a resposta Que a gente esperava ser positiva Mas foi negativa Onde o seu Antônio Soares Diz que não tinha nenhum interesse Em aceitar nenhuma das nossas propostas E que era para continuar como estava Ou não continuar Então Como a gente falou no início, né? Tem que estar bom para todo mundo Exatamente Não só para ele Não só o que ele quer Exatamente Tem que estar bom para todo mundo E por conta disso A gente chegou à conclusão De que não dava mais certo Continuar Até porque ele deixou muito claro Durante essa conversa Que o que era importante aqui Era a marca Desejo de menina O que tinha força Era a marca Desejo de menina Ele deixou claro o tempo todo Que se não fosse a marca A gente não estaria aqui A gente teria que chegar onde está Que a gente deu uma ajuda Então isso nos deixou ofendidos Magoados Desvalorizados Nos sentimos desvalorizados Então a princípio disso tudo O primeiro sentimento Foi de tristeza De decepção De preocupação Eu pensei assim A gente fala em ajuda Ajudou A gente fez tudo A gente fez tudo Produzimos Criamos A gente Com a nossa equipe total E para quem já acompanhou Os podcasts As conversas e tudo Entendeu Que a gente pegou uma marca Que estava falida Que a gente Veio crescendo São seis anos de trabalho A gente está colhendo agora também Não só a gente Também como ele Sim E o primeiro sentimento Foi esse Como eu falei para vocês De tristeza De decepção De preocupação A gente não imaginava Que seria essa resposta Não esperávamos isso Até porque o DVD já está bem aí A gente não esperava Até porque eu sou do tipo Que acha que o que está dando certo Não tem que ser Mexido Mexido Então o que a gente foi fazer Foi só melhorar Para todo mundo Só que infelizmente Não temos tempo Temos que tomar decisões Todo mundo Temos que correr atrás Temos compromisso Com outras pessoas Assim como vocês Temos o compromisso De fazer o DVD Entregar o DVD Que vai ser agora Já pertinho Que é dia nove de março Sim E eu acho que o sentimento Que a gente escolheu Prevalecer Foi o de responsabilidade Nós temos responsabilidade Com vocês Vamos continuar Acreditando no que a gente acredita Vamos continuar fazendo O que a gente faz E viemos apresentar Para vocês O seu desejo Como a gente disse Porque o seu Antônio Soares Também nos cobrou Um posicionamento Depois que ele disse Que não dava mais certo E tudo E a gente também chegou A conclusão Na nossa conversa com ele E ele pediu um posicionamento Porque ele disse Que os artistas Que ele já estava Para trazer Já estavam prontos E que a gente precisava Ter um posicionamento Então A gente entendeu Que talvez já fosse A vontade dele Há muito tempo Também Então assim A gente também A gente também não quer Atrapalhar ninguém A gente quer fazer Dar certo também Então o que a gente Veio passar aqui hoje É uma total segurança Para os nossos contratantes Para os nossos fãs Todo mundo Dizer para vocês Que o nosso show Continua o mesmo O mesmo show A mesma banda Dos mesmos cantores Sim A mesma entrega A mesma equipe É o que a gente sabe fazer É o que a gente ama fazer Vamos continuar fazendo Então o seu desejo Vem aí com a mesma equipe Toda a equipe da Desejo de Menina Desde a gerência Até Telefone Telefone é o mesmo Contato E-mail Da mesma coisa Ah o telefone da Camarote Também está disponível Para todos os contratantes Que queiram tirar suas dúvidas Tá Porque a Camarote Continua conosco Então somos agora Seu desejo Yara Tchê Alessandro Juntamente com a Camarote Nessa parceria maravilhosa E contamos com o apoio de vocês Contamos com o carinho de vocês Contamos com vocês Que acreditam nessa história Que é feita por duas pessoas Junto Toda uma equipe incrível E vocês Ajudaram a gente sempre Nas divulgações Gratuitamente Sempre divulgando Compartilhando Com todo mundo E sabem o quanto a gente Gosta né Tchê O quanto a gente faz com amor Com carinho para vocês Exatamente E não vai ser diferente Vai continuar do mesmo jeito Do mesmo jeito E a gente espera todos vocês No nosso TV Com certeza Porque assim Isso foi um breve resumo Tá gente Do que aconteceu Não queremos uma conversa extensa Não precisa Não precisa Então isso foi um breve resumo Para vocês Então estamos anunciando aqui Que a partir de agora Não somos mais Desejo de Menina Vem aí novos artistas Que vão assumir A frente da Desejo de Menina Como o seu Antônio Soares Já nos passou Tá E nós vamos seguir Sendo seu desejo Para vocês agora Então ele está indo Com a menina E nós estamos ficando aqui Com o desejo Tá 9 de março Temos um DVD Que vai acontecer Que vai acontecer no Marina Park Do mesmo jeitinho Que nós combinamos Porque nós temos responsabilidade Com vocês Jamais a gente ia cancelar Esse projeto Estamos aí Vamos investir juntos Nisso Vai acontecer um DVD Grandioso Com a participação Do nosso querido Wesley Safadão Outras participações Maravilhosas Vão estar presentes Nesse DVD Tatiabal Vai ter muita gente legal Nesse DVD Vai ser incrível E claro Quem não pode faltar Você Você não pode faltar Tá bom Você não pode faltar A gente conta com a sua presença Conta com o seu apoio E a gente está aqui Juntinho com vocês Para continuar contando história Porque como o Alessandro disse Não tem jeito Vamos passar o resto da vida Sendo Os mais românticos do Brasil Vejo vocês de amor Lá no Marina Park Beijo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Yaraty e Alessandro Fazendo o comunicado Que não fazem mais parte Da banda Desejo de Menina Mas e você O que realmente Achou Dessa saída Deles dois Rapaz Muito complicado Essa situação E sem sombras de dúvidas Tanto a banda Desejo de Menina Foi importante Para Yaraty E Alessandro Como também Yaraty e Alessandro Foram importantes Para a banda Desejo de Menina Mas enfim Rapaziada Já saíram rumores Que Mirella E Leno Vão voltar Para a banda Desejo de Menina Eu vou trazer Para vocês Um conteúdo Explicando mais ou menos O que está acontecendo No meio do forró Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês Não assistirem até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento langsam E nada E ele Tive E Í O que é isso?